Música Estamos a preparar-nos para o espetáculo Estranho do Mundo de Jack, versão 2, porque já fizemos há alguns anos. Eu sou vampira e ela vai ser a personagem principal. A minha professora foi à minha aula e disse que eu ia ser o Jack e eu gostei muito. Eu vi o filme duas semanas antes e também gostei muito até porque eu já sabia algumas partes, então eu identificava-me muito com ela. Acho que o espetáculo está muito giro porque está a incorporar também um bocado de contemporâneo em algumas disciplinas. Há muitas personagens que podem ser usadas e os espetáculos dão sempre uma oportunidade para os alunos todos do articulado e não articulado e os mais novos conhecerem todos. E faz-se sempre amizades cá nos espetáculos. Nós gostamos deste espetáculo porque envolve todas as turmas da escola. Normalmente temos sempre as turmas todas separadas e assim conseguimos estar todas mais juntos. Neste espetáculo eu tenho mais medo dos oogie-boogie. Eles são grandes e parecem que vão começar a fazer qualquer coisa que não era normal começarem a fazer. Nós somos os doentes do oogie-boogie. Assistentes. Então são os doentes que raptam o Pai Natal. Nós ajustamos. O oogie-boogie é tipo um monstro que tem bichos lá dentro. Tipo insetos. E também ele em português diz-se que ele é o bicho-papão. É como explica-se o seu nome em português. Eu acho que a minha parte favorita é a parte do oogie-boogie. Mesmo que não seja tudo de ballet, tem algumas coisas assim mostradas. É muito chique. Eles dentro do Panfica do Éfis. O efeito que faz. O meu nome é Matilde. O meu nome é Matilde. E fazemos de ajudantes do cientista no espetáculo. Ajudante do Frankenstein. E eu adoro as nossas roupas. Só acho estranho quando eu levanto os braços. Os cabelos. São inexplicáveis. Mas eu tenho medo nos miúdos. Porque eu estava a passar na rua e assisti miúdo. E também assisti uma senhora. Sim, nós antes de entrarmos em palco nós ficamos muito nervosos. E nós ficamos também ansiosos por atuar. Eu só fico nervosa quando está a pessoas, tipo os meus pais e a minha mãe a ver. Mas depois, quando eu entro em palco, tipo os nervos desaparecem e fica tudo muito fixe. Desde os três eu sempre tive paixão por ballet. Eu descobri que gostava de dançar há muito tempo. Quando fui experimentar pela primeira vez uma aula na Companhia Dança de Almada. Portanto, na CADA. E a partir daí descobri que gostava e sempre fui insistindo e insistindo para me tornar melhor. E até agora, que já fiz muitos espetáculos e vou fazer um deles agora, neste momento. Eu gosto muito de fazer ballet e gosto muito de conviver com as outras meninas que dançam aqui ballet. Eu sou a bruxa e dou castigos aos gatos porque eles partiram a nossa vassoura. Eu sou uma gata que parte a vassoura das bruxas e que começamos a fugir das bruxas porque nós partimos a vassoura e não queremos que elas se descubram. Eu entro no palco e percebo que a vassoura está partida e depois, eu não sei quem foi, e depois nós percebemos que são os gatos e começamos a dar os castigos e tentamos apanhá-los. Porque eles são muito marotos. E estou a fazer de Sally. Ela é uma pessoa relativamente teimosa porque ela quer estar com o Jack e o criador dela, que é o cientista francante, sai, não, tu tens de ficar aqui. E ela é teimosa, não, não quer. E também é um bocado uma pessoa relativamente melancólica. Eu acho. Eu sou o oposto de melancólica. Eu acho que seria ou as vampiras ou o oogie-boogie. A coreografia das vampiras está muito interessante e o oogie-boogie é uma personagem interessante. Nós somos as vampiras. Eu estou a gostar imenso de ser vampira. É uma coisa diferente, eu nunca tinha sido. Este espetáculo já fizemos, este espetáculo na companhia, eu estava cá. Eu fiz de luzinhas, eu tinha dois anos, agora eu tenho uma das pequeninas. Está sem ficha, estou a gostar. Simplesmente acho que podíamos entrar ainda mais vezes. Eu adoro entrar no palco, é uma coisa que eu gosto muito. Nós éramos inicialmente só personagens secundárias, que faziam parte do país do Halloween. Mas agora temos a oportunidade de fazer uma parte inteira só para esta personagem. O nosso amigo favorito é o Edward de Twilight. Agora não vejo muitas coisas sobre vampiros, mas quando eu era pequena gostava muito de ver a série da Chica Vampir. Já estou nesta escola há 11 anos e o meu primeiro lugar foi deste tema do Stonewall Jack. Ter sido das pequeninas e agora estar no lugar das mais crescidas é ver um ciclo inteiro num só sítio, como tudo mudou. Eu gostei muito dos dois espetáculos, tanto quando eu fui muito pequenina como agora, porque são fases completamente diferentes e têm o seu valor. Não é nada fácil gerir a faculdade com a dança, muito menos quando nem é o primeiro ano já. Ainda por si é uma área que não tem relação nenhuma com a dança, que é ciências basicamente. Se eu não fosse o meu cadáver, eu gostava de ser dos músicos. Eu sou música, nós aparecemos em várias partes, como tocar para os solos e também no nosso espetáculo. Não só no ensaio corrido, como todos os ensaios é um pouco difícil porque nós aparecemos em muitas partes. Nós gostamos muito disto. É divertido, é exigente. Não é, não é? Sim. É exigente, mas é bom para nós, porque nós somos atletas e pronto, é bom para o nosso corpo. Fazemos mais o social físico todos os dias. Nós fazemos muitos espetáculos ao longo do ano, mas este com as turmas todas é mais divertido. É giro, um negócio de convívio com as outras turmas. Para mim, a principal função de um espetáculo é divertirmos e darmos o nosso melhor e estarmos com os nossos amigos. O espetáculo é um momento de diversão, porque nós tivemos este tempo todo a ensaiar e é onde nós demos o nosso melhor. Sinceramente, sou um bocadinho nervosa, mas acho que estou confiante do que vou fazer. Este espetáculo para nós é importante, marca um momento da nossa vida. Estar com os amigos é bom e queremos mais laços. A dançar é uma coisa que nós mais gostamos e divertirmos-nos à grande. O nosso papel podia ser um bocadinho maior. Tenho pena de estarmos tão pouco chino de tempo em palco, mas é muito bonito. Gosto muito das minhas colegas, das nossas professoras e o grupo é giro. Acho que é formidável para os pequeninos, os pós-maiores e para os mais maiores que somos nós. Para eles verem também que nós ainda valemos alguma coisa. Anda confraternizar, anda me divertir e anda a fazer maldades. Tenho aqui um grupo de colegas, de amigas, a professora, que têm sido fantásticas para mim e para o meu marido. E elas sabem todas. O que é que eu ia fazer? Estou feliz enquanto estou aqui. Vou brincando, vou arreinando. Cá está, os bons 88 anos. Somos um grupo de amigas e amigos. Sinto muito feliz neste grande grupo, nesta grande família. Um bem-haja para todas e que dois ao mar temos cá todos ao mesmo. Amigas e amigos.